E aí, fazendo análise da música por partes da Jamiroquai, Rock Dust, Light Star. Vamos começar pelo teclado dela. Tem a contagem, 4x4. 3, 4... Então, a análise é a primeira parte aqui, só tirando o delay aqui. Em cima do Ré, que o tom dela é em Sol. Ela é em cima do Ré, na tríade de Ré que começa o teclado. Por causa da guitarra, ela fica em Lá. Seria a dominante do... O tom dela seria Sol. Então, ela fica em Lá. Dominante de Ré, não dominante do tom. Dominante do tom seria um Ré 7. No caso aqui, ele faz o Ré. Então, é dominante do dominante. Oitava fica isso. Oitavando a quinta. O que o teclado faz toda a melodia, né? Por causa da melodia do teclado entra no tempo 6, depois ela entra em 8 tempos, né? Pra dar, tipo, uma diferença de som, assim, né? Entre o acorde e a melodia, né? A segunda parte é no outro vídeo, vamos lá.